e tem pão eu também mas já fez um monte de coisa né sim tem nada para fazer mais espera meu Deus gente já foi criado o quê o sexto não o oitavo mundo já foi criado não bora lá mas nós vai ir com o quê e o foguete e o toy bot ele tá ali mas é muito burro ele tá bem ali ah não tô viajando não tem nenhum toy bot como que nós vai ir tchau você vai voando sim vamo vamo peraí deixa eu pegar deixa eu pegar beleza vai pera ah não consigo vai vamo pera peraí vamo 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 ah eles foram ah ah o boy foi foi voando com a girlfriend sim eles foram voando ah peraí ah porque que tem um carro aqui em Marte bora tenta e eu tenho botas duas botas bora tentar fazer esse carro voar beleza bora tentar conseguimos nós estamos aqui eles estão ali Oi gente como que vocês veio de um carro lá aí eu tinha duas botas aí eu conectei lá no carro e nós conseguiu voar e nós vêm com um carro não vamos já tá tudo criado e tem um montão de pessoas ai ai eu acho que eu vou fazer algumas compras eu pegar minha bexiga Oi 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 você sabia que o mundo foi criado hoje sim nós tava ali Marte, nós veio aqui E o mundo já tá feito Que nós sobrevivemos no sétimo mundo Ah tá, tchau Eu vou fazer compras Vai cagar O que? Vai cagar, eu quero saber O que que você falou? Adeus então Essa é a pistola de quem? Do meu pai que ele morreu no sétimo mundo E eu peguei, eu peguei Pra meter bala Assim ó Ai ai mano, já acabei de acordar Aqui no oitavo mundo Ai ai Que isso? Falei? Meu Deus Nós tá aqui no meio do beco Todo mundo E nós matou um maluco Não mano, ele é um Noia É um Noia? Não, é um Noia Meu Deus Eu tava aqui fumando de bov Num funk E você matou meu amigo Ah não Você vai se ver comigo Eu vou te meter um monte de porrada Mina Vou te meter um montão de porrada Mexe nela, mexe Mexe nela pra você ver Aqui que eu tenho Quer ver? Não mano Eu vou continuar a ouvir meu funk Vai Não mano Eu parei Vou continuar a ouvir meu funk Deixa ele morto Não Eu vou te matar Vai ouvir funk nenhum Vou ouvir funk sim Se eu não me engano na minha vida Eu vou ouvir funk na hora que eu quero Ah é? Você vai ouvir o funk agora Pronto, ó Esse funk foi muito bom, né? Ó Muito bom esse funk Nó Esse funk não foi bom, gente? Sim, foi muito bom o funk Vamos deixar esses noiados aí Verdade Bora deixar eles Ai, ai Ai, ai Quem é você? Eu vou matar vocês Eu tenho uma chatinha Eu posso fazer isso O que? Peraí Eu tenho poder Isso sim, menina Valeu Isso sim Vai lá, boy Valeu, mano Te amo, mano Eu também E olha teu bosta Eu vou te Toma um tudo de tiro Ah, cheguei Eu atirei Eu atirei Alguém? Não Eu não consigo atirar Tá sem bala Ai, eu tô tentando Te matar Meu Deus Você gostou, bichinho fofinho Não, mano Nesse beco Só tem noiado Bora Caiu fora daqui Tá bom Prontinho Prontinho Deixa eu soltar isso aqui Ai, ai Ai, ai 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 Meu Deus O que 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 é, boy Fem? Meu Deus Eu tava rodando Quando eu rodo assim Eu quebro o osso Ai, ai Bora lá Bora tentar soltar Alguma coisa Eu sou ótima Vai, eu vou soltar Esse mano aqui Ai, ai Eu tenho muito dinheiro Eu sou o cara mais rico Desse mundo Cala a boca Por quê? Eu nunca vou Cala a boca Meus seus, merda Cala a boca, mano Ninguém falou com você O que que eu faço? Mano Mano, eu tô com uma vontade Eu tô com fome Ai, ai Não tem nada pra comer aqui Verdade Aqui nessa feira Aqui é uma feira, mano Aqui tem um montão de comida Pra nós comer Verdade, né Bichinho fofinho Tem um monte de coisa Aqui pra comer Venha comer um frango O frango está bem gostoso Venha comer um frango Ele está bem bom Venha comer Vai, eu vou roubar Venha comer um frango Ele está muito bom, mano Venha comer Venha comer Mano Mano, cala a boca Que agora eu vou assaltar Cadê o dinheiro? O dinheiro está aqui, ó Bora comer Verdade Quando todo mundo comeu Prontinho Gente, bora tentar Arranjar uma casa Tem uma bem ali Vamos É bem grande Está muito vazio, né? Sim, está muito vazio aqui Meu Deus Está muito grande É verdade Dá pra todo mundo morar aqui Aqui, ó Eu vou tentar fazer um sofá Só pra falar que o sofá ficou uma bosta Virou só uma cama Não, isso aqui não é casa, não Isso aqui é um hospital E quem é esse maluco? Ai, ai Fui internado Eu fui internado Agora eu vou relaxar Olha o travesseiro Que isso? Olha o tamanho do coco dele Ai, eu tenho uma deficiência com o cocão Porque eu tenho um cocão Jesus Ai, o que está acontecendo, Deus? Ai O que está acontecendo? Ai Ai Pode levantar Pode levantar Meu Deus O que é isso? Matou o pico Sai daqui Matou o pico Pico, não Ah, não Outro amigo vai falecer Esse bosta Do nada Ele começou a crescer Ai, ai Cresceu um pouquinho a perna Ah, não Eu estou zoando Eu estou zoando Bora tentar matar esse cara Senão ele vai ficar doido Ai, ai Bip 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 Meu Deus Eu ativei Mano, bora embora Bora cair fora daqui Isso aqui não é casa não Isso aqui é hospital E bora deixar o pico pra lá Que ele já está morto Verdade Aqui ó Ali uma casa Essa aqui já não é hospital não Não vi nada Tem uma cadeira só Só tem uma coisa Que é aquilo Meu Deus Aqui tem um monte de caracal Bora embora Aqui deve ser bom pra morar Sem o pico Verdade Ele morreu Bip 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 Verdade Mas bora morar aqui Bora fazer um monte de coisas Ai, ai Já está tudo feito Só tem aqui Mas aqui vai ser cantinho de aniversário Tá bom Não, mano Bora morar em outra Ai, ai Aqui ó Vou fazer um beijo Eu vou fazer um beijo pra quem? Qual nós ter filho? Ó Aí Aí vai ter o Joãozinho Blá, blá, blá E um carro Um carro pra nós Um montão de coisa Que eu vou fazer Beleza Tá, bora agora Relaxar Eu vou Todo mundo vai ter que relaxar no beijo Ó Todo mundo agora vai ser bebê E se não caber? Ah, eu já não sei Eita, pega Batite com tudo T-S-R-P 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 morreu Ele sumiu Oxe, o que aconteceu com o T-S-R-P? Ah, não Mentira que vai ser outro amigo eu falecer Cês tão viajando? Eu tô vivo Ah, tá Só tem nós dois Vamos lá, Natal Ai Doeu um pouquinho Ah, vai caber todo mundo Cabeu todo mundo Então bora dormir Só com um berço E o carro sumiu Bora dormir, gente Verdade Boa noite Também 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 Eu também Meu Deus O bichinho Rolto fofinho Ele ronca muito Verdade Boa noite Fim Fim Bora se lembrar do Pico Verdade Ele era nosso melhor amigo O Pico Rolto Tiva Tiva Tiva